Nesse vídeo vamos criar o Tiranossauro Rex do filme Transforme 5 E vamos criar também os dois personagens principais Vem comigo galerinha Nossa que legal Vamos dar aquele pulinho lá no laboratório Vamos que vamos E não esqueçam de ativar o sininho do Youtube Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo Ativem o sininho aí galerinha Legal Vamos começar pelo cabelo dele Deixa eu ver aqui Um cabelo legal Cadê? Esse aqui galerinha Olha só que legal Ficou parecido hein E agora vamos para o rosto dele Eu fui no cinema assistir Transforme 5 E o filme tá muito legal gente Mas fiquem tranquilos Pois eu não vou soltar aqui nenhum spoilers Além do dinossauro Esse aqui gente Olha só Ficou bacana hein Ha 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 E agora a camisa dele Já encontrei Essa camisa aqui Olha só que legal galerinha Tá ficando bonito hein Nossa gente olha aí Ha 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 Tá bacana demais E agora o cinto Que é o quadril Cadê? E o cinto vai ser preto também Esse aqui E agora calça galerinha Cadê? Nossa gente ali Ha 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 Ficou legal Gostei Caraca gente Olha que legal Muito da hora hein E eu posso colocar uma arma Para ele gente Caraca Que da hora Essa arma aqui galerinha Nossa Nossa ele ficou muito parecido Gente Ha 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 Gostei E agora vamos criar A outra personagem Vamos começar pelo cabelo dela Cadê? Cadê? Nossa Esse cabelo aqui Tá legal gente Olha só Caraca Ficou parecido hein E agora o rosto dela Esse rosto aqui mesmo Nossa Tá bonita a personagem E agora a camisa Pra ela gente Deixa eu ver Deixa eu ver Legal seria uma camisa preta galerinha Pra ficar igual no filme Mas eu não tô vendo aqui não É minha gente Eu tô achando essa roupa aqui Ela já está muito bonita galerinha Eu vou deixar essa mesmo Nossa Olha aí Caraca A Vivian tá muito bonita Ela ficou muito bonita sim Legal Deixa eu pegar os personagens Pronto Peguei o carinha Agora eu vou pegar ela Olha aí Que legal gente Caraca Muito da hora hein Olha só Olha só o tamanho do pulo Olha o carinha Que da hora Ele tá armado Gente Caraca Legal E agora vamos criar o tiranossauro rex Do filme Transformers Vou começar pela cabeça dele Vou colocar essa cabeça Do Indominus rex Legal E agora o corpo dele Nossa Assim ficou legal Eu vou deixar o rabo dele Assim gente E agora vamos escolher a primeira cor Deixa eu ver Essa aqui não Não Vai ser essa aqui mesmo Galerinha Vamos para a segunda cor Vou escolher o preto Preto de novo Nossa Nossa ficou legal gente Caraca Deixa eu ver aqui as manchas E vou deixar assim Padrão Minha nossa Ficou muito bonito Gente Olha aí É o tiranossauro rex De ferro Vamos lá escolher ele Corre carinha Uhul Muito legal ele correndo com a arma Olha aí Que bacana gente Pronto Guardei a arma Olha só Ficou parecido Nossa Está muito legal esse personagem Galerinha E agora vamos ver A personagem feminina Caraca Caraca gente Está muito parecida Também Olha aí Que bonita Está linda Galerinha Legal hein Deixa eu pegar Um veículo Para ele Nossa Vai ser esse veículo Épico Aqui Gente Olha aí Que bonito Opa Vamos que vamos Gostei da buzina Opa Dá licença Galerinha Vamos entrar aqui Uhul Legal Legal Vou estacionar aqui Pronto Ficou legal hein Gente Esse veículo É muito irado E agora eu vou pegar O Tira no céu No Rex Transformes Nossa gente Olha aí Que bacana Galerinha Está muito parecido Com o do filme Caraca gente Olha que legal Nossa Muito irado Galerinha Olha o rungido Caraca gente Assustador Caraca Está destruindo o carro Gente Nossa O carro foi para longe Olha aí Nossa Opa Deixa eu tirar o carro Daí Ele ficou ali Gente Vamos agora Lá Para o meio Da cidade Vamos passar aqui Agachadinho Opa Devagarinho Legal Passou Olha só Olha só Que irado Esse dinossauro Transforme Gente Caraca Galerinha Muito da hora Nossa Tá bonitão Gente Olha o rungido Caraca Toma Minha Nossa Por favor Lembre-se As girosferas Não são caras De bate-bate O dinossauro Transformes Está destruindo a cidade Caraca Que irado Que irado Toma O responsável pela criança Chamada Griffin Pode Por favor Se dirigir A seu local De informações Mais próximas Caraca Gente Olha aí Ele quer destruir A paca Jurassic Park Nossa Ficou muito legal Esse dinossauro Do filme Transformes Olha aí Nossa Gente Tá parecendo De metal Olha aí É o dinossauro Robô Que rungido Esse dinossauro Tá irado Gente Vamos lá No aquário Do Mosasauro Vamos que vamos Toma Caraca Nossa Ele sai destruindo Tudo Toma O responsável O responsável pela criança Chamada Griffin Pode Por favor Se dirigir Para o local De informações Mais próximo Caraca Ele destruiu Tudo Gente Olha o rungido Que legal Galerinha Faça um Em casa Dinossauro Do Transformes Ele tá aqui Assistindo o show Do Mosasauro Cadê o Mosasauro Gente Olha ele aí Na plateia Galerinha Xiii O Mosasauro Não apareceu Ele vai embora Toma Que pisão Toma 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 Caraca Ele ficou invisível Nossa Que irado Gente Olha ele Toma Por onde ele passa Ele sai destruindo Tudo O Chironossauro Rex Do filme Transformes Transformes Caraca Nossa Ele vai subir Aqui Olha ele Ele tá quase subindo Já pensou ele subindo Aqui Gente Eu vou encerrar o vídeo Em grande estilo Bem galerinha Chegamos ao final De mais um vídeo Quem gostou Quem gostou Comenta 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 Dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Oi No mano O Cher ridingTON Teeeeeus Obrigado.